Para tudo aí, para aí, para aí, para lá, pelo amor de Deus, gente, como é que a gente vai passar o pão na manteiga, essa manteiga derramou? Ô, meu Deus do céu, mas mesmo assim uma salva de bola para essas crianças que estão aqui jogando na roda da capoeira, aí! Vamos, vamos perguntar aqui, cada um nome, o senhor é o mestre? Sou o professor Perimbau. Professor Perimbau, que vem da academia do mestre Biba. É, da Espiria de Biba, da Escola de Capoeira. Eita, quanto tempo existe a Escola do Biba na capoeira? A escola já tem 25 anos. Eita, já jogou capoeira para tudo quanto é lado, né? No meu caso, já tenho 10 anos de capoeira. Como é que é ser capoeira? O que é a capoeira? Explica melhor. A capoeira regional, ela é a mistura do batuque com a capoeira angola. O mestre Biba difundiu e criou um novo método, uma metodologia dele, que é a capoeira regional. Capoeira se usa o quê? A ginga é o partido inicial do capoeirista. É a base fundamental dele. A partir de como ele começa a gingar, ele passa a jogar capoeira. Gingou? Está jogando capoeira. Só não pode xingar. Xingar é uma coisa, gingar é outra. Xingar é outra. Eu falei para você, mas cuidado, se não pode xingar, você não vai ver para o ginga. Então é o seguinte, mestre. Agora, mestre, por que mestre Biba? Porque você é magrinho que nem ele? Tu rindo não, 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 tu rindo, tu rindo, tu rindo, tu rindo, tu rindo, tu rindo. Na capoeira toda nós temos o apelido. Qual é o seu nome? Neve. Neve. Isso aqui é neve, isso aqui é chuva, né? Neve o seu? Nico. Nico e o seu? Brigão. Brigão? Brigão por quê? Porque você briga muito ou porque é só o apelido? É só o apelido, porque antigamente eu brigava e agora a capoeira me educou. É isso daí. E o seu nome? Morena. Morena é seu, Whitney Hills. Ah, é o seu? Lobo. Esse é o lobo? Ah, tu já que é lobo faz um au aí. Escorpião. Escorpião? Geralmente escorpião tem um negocinho que levanta pra trás assim, né, velho? Eu vou tomar cuidado pra não tomar ferroado. E o seu? Espantalho. Espantalho, não faz isso não, tu não tem cara de espantalho não. Bom, mestre, nós estamos mostrando o pessoal em casa que a capoeira é uma arte que juntando com a biblioteca dá uma cultura legal, né? É verdade. E agora o que o senhor pode falar pras crianças que estão querendo aprender a capoeira? O que a capoeira traz de benefício pra quem quer aprender? Bom, a capoeira traz de muitas formas pro capoeirado. Ele aprende a ser educado, aprende a disciplina, aprende a metodologia. Também a gente ajuda também na disciplina escolar, familiar também. Nós cobramos isso do aluno. Então a biblioteca, na parte também da cultural, ele aprende a ler. Então a capoeira também ajuda. A gente acredita nesse incentivo da capoeira. Um azote bom pro mestre aí! Eu queria saber, como é que faz pra tocar o biribau? O que que é isso? Isso aqui é uma madeira misturada com o tamanho de um coco e uma moeda de dois real. É, essa madeira que você falou, o nome dela é chamada biriba, é um pau tirado do mato, aqui ele enverga. Aqui é o aço, também tirado do pneu. Esse aqui é o dobrão, é que pra dividir as partituras. E aqui é a cabaça, o cordão pra segurar, que é o cachixi. É, senhor? Faz isso aqui não, senhor. Tem um porreiro lá embaixo, se o senhor quiser ir lá, profissional, pode dar no canto. Tu vai cá fazer xixi, tu faz lá no fundo, por favor, né? É, é o nome do... Ah, pelo amor de Deus, é o nome do Rio, não. Qual é o mestre? Não vem cair não, tu toma, já vem cair. Uma salva de palmas, por favor. Agora, isso daqui, por que que o pandeiro acompanha? O pandeiro é pra acompanhar o bimbó. Ele acompanha a orquestra da arte da luta, da capoeira. É tirado o couro de bode e a madeira, que é de genipapo. Ela é envergada e aí que faz esse material. Oh, é muito legal. Também é como você aprende as coisas. O mais importante disso é aprender a arte, a arte da cultura, a arte da disciplina e a arte do respeito, né, mestre? Com certeza. Agora, tarde, sexta, que eu vou tocar um bocado de biribau. Depois eu vou jogar um pouquinho de capoeira, porque você sabe como é que é. Eu não ia falar pro senhor, porque... Em cima dá o quê? O din. O din, embaixo dá o... O da. O da. A academia do mestre Pimba ao som do biribau, de biribau. Eu tô na Bahia, eu tô na biblioteca, eu tô jogando capoeira, eu tô na biblioteca. O barinheiro, o barinheiro, o barinheiro. O que jogou a danada, o barinheiro tá no chão, o barinheiro tá no mar. E o barinheiro, o barinheiro, o barinheiro. Eu vou jogar, eu vou jogar. Eu não sei que hora eu entro. Eu tô chegando, tô chegando Não sei se eu aguento Se bota É um, dois, três 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 e a pomba É o pé, nós 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 a pomba Menino paparapalo Cadê a sala de bola pro grupo que tá aqui, o mestre? Oi, mestre, acontece o seguinte Reúne aqui pros espantados, vem pra cá, morena Vem pra cá, piquinho, vem pra cá Todo mundo do Chubinho Chubim, chega mais pra cá, Chubim Chubim tá parado aí, mestre Olha, professores, tô aqui entregando aqui Esse troféu, tá E honra vocês que estão aqui, que levam essa arte maravilhosa E que se todo mundo pudesse fazer O que esses mestres e os professores fazem